Música No desenho de um projeto de pesquisa, na execução do protocolo experimental, na interpretação dos dados. Não nos permitimos malbaratar tempo nem diligência para executar nossos desígnios, a precisão impera e exige mais e mais de nós, aliada ao conhecimento científico alucinantemente crescente, produto da evolução malthusiana do mundo digital. Filosoficamente, nossos objetivos se fazem idênticos, assim como os meios para atingi-los, divergimos nas ferramentas utilizadas tão somente. Daqui eu acabo a citação do Waldo. Essa descrição tão minuciosa e detalhada do exercício da pesquisa biomédica, além de nos dar uma clara ideia de quão lúdica e bela é a sua prática, põe por terra a crença de que a ciência e a tecnologia desumanizam a medicina. Nada mais falso. Os objetivos e os meios para atingi-los são os mesmos. Divergem apenas nas ferramentas utilizadas. A pesquisa e a prática médica são apenas formas diferentes de expressão do humanismo e da criatividade do ser humano. Volto a citar o nosso patrono, Carlos Chagas Filho, no seu livro Um Aprendiz de Ciência, referindo-se a José Carneiro Filipe, pesquisador na época do Instituto Oswaldo Cruz. Acordei com Filipe o conceito de que a ciência é uma parte da filosofia, aquela que cuida do meio em que vive o homem, das relações entre os seres vivos e da sua evolução. Por ser, na verdade, uma emanação através do consciente, de intuições do inconsciente e da alma do ser humano, A ciência, por isso mesmo, se conjuga no quadro das realizações humanas com a arte e todos os momentos da criatividade. Conheci Walterzinho ainda na sua iniciação científica. Também habitamos corredores vizinhos do mesmo teto, tanto na Praia Vermelha quanto no Fundão. Eu já trabalhando no Instituto de Biofísica, ele em Calouro da Faculdade Nacional de Medicina, hoje em Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sempre se destacando entre seus pares, ainda estudante, o Walter se encantou pela ciência, pelo seu orientador, o professor Ayres da Fonseca Costa, responsável por toda a sua formação, desde a iniciação científica até a pós-graduação, e pela sua paixão da vida toda, a fisiologia da respiração. Walter descreve o professor Ayres como um exímio formador de pessoal altamente qualificado. De fato, muitos dos orientados do professor Ayres Fonseca Costa fizeram carreiras brilhantes. Alguns deles estão hoje aqui presentes nessa cerimônia, como o professor Antônio Egidio Nardi. Walter vivenciou durante a iniciação científica a mudança do prédio da Praia Vermelha, descrito por ele como tragicamente abatido pela fúria irascível dos iconoclastas nacionais, para a mudança para o prédio do Centro das Ciências da Saúde, na Ilha do Fundão. Essa mudança deixou em Walter uma profunda marca de nostalgia, assim colocada, abre aspas. Do octógono da Praia Vermelha, passamos ao isolacionismo dos blocos do Centro de Ciências da Saúde. Aquele jardim central que tantas conversas ouviram, não conseguiu ser igualado por nenhum dos canteiros de ervas daninhas. De uma coisa tenho orgulho, guardo comigo a chave etiquetada do anfiteatro de fisiologia da antiga Faculdade de Medicina. Parece que nesse objeto ficou todo o calor humano do passado. A destruição do prédio da Praia Vermelha é de fato uma das mais trágicas manifestações do nosso subdesenvolvimento cultural. Walter graduou-se em 1975, tendo sido agraciado com o Prêmio Universidade Federal do Rio de Janeiro por ocupar um nono lugar na classificação final do curso médico. Diferente de vários outros estudantes de medicina, apesar de muito ativo e produtivo na sua atividade de iniciação científica, Walter se apaixonou também pelo trabalho nas enfermarias de clínica médica e como plantonista em serviço de emergência geral e de obstetrícia. Sobre seu estágio no serviço do professor Lopes Pontes, no Hospital Escola São Francisco de Assis, Walter confessa, abre asco, vivi com médicos que muito me impressionaram. Eu era um rato de enfermaria. Quase fiquei por lá. Continuo citando Walter. Essa boa formação médica estabeleceu firmes alicerces para minha futura pesquisa, em grande parte dedicada à fisiopatologia e direcionada, finalmente, à melhora da condição clínica do paciente. Walter é, portanto, um dos precursores da medicina translacional. Durante o seu doutoramento, Walter, depois de ter sido aprovado em primeiro lugar em um concurso para professor assistente de fisiologia na UFRJ, parte para um estágio na Maguil University, em Montreal, antes mesmo da existência do conceito e da criação do programa oficial de Bolsa Sanduíche. Walter foi, portanto, também um dos precursores da Bolsa Sanduíche. Ao fim de um estágio extremamente bem-sucedido na Maguil, volta ao Brasil, defende a sua tese de doutoramento e estabelece uma colaboração muito produtiva durante anos com seu mentor na Maguil, o professor Dr. Joseph Millich M. Lee. De volta ao Brasil, ali a sua brilhante carreira científica é uma muito bem-sucedida atividade docente. Para exemplificar o seu sucesso como professor, basta lembrar que Walter foi escolhido paraninfo da turma de formandos de 1987 da Faculdade de Medicina do UFRJ. Ser paraninfo de uma turma é distinção ímpar na carreira de um docente. Essa distinção se torna ainda mais relevante quando se trata de um professor do ciclo básico de uma faculdade de medicina, na qual os estudantes são, com muito mais frequência, marcados nas suas carreiras por professores com os quais conviveram já no exercício da relação médico-paciente. Essa turma de 87, que escolheu o Walter como paraninfo, tem algo de especial. Nela se formou a nossa atual reitora, a professora Denise Pires de Carvalho. O que confere excepcionalidade a algumas turmas de formandos, é assunto ainda não resolvido pelas ciências sociais. Como já mencionei há pouco, eu conheci o Walter em um momento muito bem definido, quando do seu ingresso na Faculdade de Medicina. No entanto, eu o descobri mais tarde, em circunstâncias e momentos menos precisos, e ao longo do tempo a nossa amizade e a nossa intimidade só fazem amadurecer e se aprofundar. Ortega e Gasset, em momento de memorável inspiração, afirmou Eu sou eu e minha circunstância, e se não salvo ela, não me salvo a mim. Descobrir o Walter, portanto, significa também descobrir e se ligar afetivamente à sua família. São três gerações de médicos e pesquisadores, vivendo em harmonia rara de se vivenciar, em um clima de muito amor, respeito e carinho. Quando seu pai, o também doutor Walter Zinn, nos deixou recentemente, aos 90 anos de idade, cercado de todos os cuidados e do afeto familiar, a passagem da tristeza pela sua ausência, para as saudades dos momentos felizes que viveram juntos, foi muito tranquila e serena. Sua mãe, Cândida Augusta, a doutora Cândida, aqui presente, continua acercada do carinho e apoio de todos. Sua irmã Liz, cirurgiã de mãos, está há anos radicada nos Estados Unidos. Sua mulher, Andréa Zinn, entre atos, mulher da minha vida, segundo o Walter, é dotada de uma empatia, simpatia, liderança e capacidade de agregação de pessoas raramente vistas. A doutora Andréa, referência de qualidade em oftalmologia pediátrica, desenvolve com colegas do IBOL e do Instituto Fernandes Figueira, um projeto em catarata infantil de enorme valor médico e social. A sala de espera do seu consultório é ponto de encontro de crianças, muito delas vestidas de Batman, Branca de Neve e Homem-Aranha, felicíssimas por estarem agora enxergando melhor o mundo. Também é ponto de encontro de médicos e dos seus familiares. Andréa trata dos olhos de todos eles. As duas filhas de Walter e Andréa, Emília e Olívia, trilham com muito sucesso os diferentes caminhos que cada uma delas construiu para as respectivas carreiras. Emília voltada para a pesquisa e Olívia para a prática clínica. O próprio Walter afirma em seu memorial à Academia Nacional de Medicina Minha família constituiu-se em uma base sólida de apoio e inspiração para a minha vida. Para encerrar, sem enumerar os dados curriculares que constam de seu lápis, destacarei de forma abreviada, premido pelo tempo e pela dimensão do seu currículo, alguns marcos da sua exitosa carreira acadêmica. Walter é, ou foi, liderança internacional na pesquisa, no ensino e na gestão científica, em fisiologia da respiração, uma obra de enorme solidez e consistência, em colaboração com inúmeros grupos e instituições de pesquisa no país e no exterior, tendo publicado mais de 250 artigos plenos, em revistas de alto impacto, dezenas de capítulos de livros e centenas de participações e de resumos e apresentações em congressos e muito mais. Chefe do Laboratório de Fisiologia da Inspiração do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filipe, professor titular do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filipe, diretor do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filipe, pesquisador 1A do CNPq, cientista do nosso estado da FAPERG, comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico da Presidência da República, membro titular da Academia Nacional de Medicina, membro titular da Academia Brasileira de Ciências, vice-presidente e presidente da Sociedade Brasileira de Fisiologia, vice-presidente e presidente da Federação das Sociedades de Biologia Experimental, membro emérito da American Physiological Society. Finalmente, finalmente mesmo, o Walter mantém intensa colaboração com a Universidade Estadual do Ceará. Cito isso porque, além do inegável valor acadêmico dessa colaboração, as frequentes idas da Fortaleza dão ao Walter a chance de exercer, na sua plenitude, os seus dotes de exímio dançarino de forró. Este é o professor que, ora, recebemos como emérito dessa Universidade. Parabéns ao Walter e parabéns a todos nós. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Macitschia, pela excelente saudação. Eu solicito a todos que fiquem agora em posição de respeito para a autórdia do título ao professor Macitschia. Obrigada. 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 Na qualidade de reitora, Universidade Federal do Rio de Janeiro, usando os poderes que a lei e o estatuto me conferem e cumprindo decisão unânime do Conselho Universitário, tenho a honra de otorgar o título de professor emérito ao professor Walter Araújo Zinho, pela grande contribuição prestada à ciência, ao ensino e, em particular, à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Obrigada. 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 Anunciamos agora a palavra ao diretor do Instituto de Biofísica, Carlos Chagas Filho, professor Bruno Lourenço Dias. Boa tarde a todos. Vou começar externando o grande número de emoções que eu sinto de estar aqui hoje, particularmente de falar após o professor Marcelo Basinski, que é meu mestre e professor de imunologia, com ele muito aprendi. É também um alívio grande de, após um discurso tão completo, tenho certeza que nenhuma das características do professor Walter será esquecida, porque, obviamente, meu discurso é um bocado mais sucinto do que isso. Mas essa última observação sobre a afinidade do professor Walter por forró me fez lembrar de uma dívida que eu tenho com o professor Walter até hoje, que confesso publicamente aqui, quando estávamos numa FESB regional em Maceió e que convenci o professor Walter a ir a um forró e que, para profundo a consternação dele, chegamos lá, era uma espécie de forró metal, era uma coisa assim de um sujeito com uma guitarra, cabeludo, e aí ele ficou ali bastante preocupado com aquela situação, mas sempre muito gentil, muito educado, aguentou durante um tempo o primeiro ato e aí se retirou para descansar para o próximo dia. Então, eu continuo com essa dívida aqui e espero algum dia poder saudá-lo. Mas, vindo aqui para o discurso, de fato, que eu preparei, eu dou boa tarde à magnífica reitora, professora Denise Peris de Carvalho, magnífico vice-reitor, professor Carlos Frederico Leão Rocha, a nossa vice-decana do CCS, professora Lina Vingalha, a orator deste evento, professor Marcelo Bacinski, aos integrantes da Comissão de Honra, cumprimento também a todos os amigos e familiares, alunos e ex-alunos, técnicos e professores que vieram participar deste evento no dia de hoje. Finalmente, cumprimento e parabenizo o estimado professor Walterzinho. É uma grande honra para mim participar, em nome do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, desta cerimônia de reconhecimento da excepcional relevância da carreira do professor Walterzinho, com a concessão do título de professor emérito. Tendo tido a oportunidade de apreciar a carreira do professor Walter para este evento, tive também a oportunidade de refletir sobre a carreira de professor na Universidade Pública e no nível de professor titular, condição indispensável para o recebimento do título de professor emérito. Estes professores devem representar o que há de melhor em nossa Universidade e serem os exemplos de dedicação, excelência acadêmica e liderança institucional para a Universitas Magistrorum Ad Escolare, a comunidade de professores e estudiosos que compõem a Universidade. A concessão do título de professor emérito, honraria reservada para poucos, não poderia encontrar receptor mais qualificado que o professorzinho, que ao longo de sua brilhante carreira, focada em estudos de mecânica respiratória, foi prolífico tanto em sua produção científica quanto na formação de pessoal, o que multiplicou seu impacto na ciência nacional. Seu impacto, além do laboratório, também fez-se sentir na sua participação em sociedades científicas, agências de fomento e na UFRJ, com participação na administração central, conselhos superiores e na direção do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filipe. Foi reconhecido pela Academia Brasileira de Ciências, Academia Nacional de Medicina e a Ordem Nacional do Mérito Científico. O professor Walter junta-se a um seleto grupo de agraciados do IBCCF, que inclui os professores Ricardo Gatais, Antônio Paz de Carvalho, Marcelo André Barsinski, Fernando Garcia de Mello, Adalberto Ramon Vieira. E que conta com a memória e exemplo dos saudosos Darcy Fontoura de Almeida, Wolfgang Christian Pfeiffer, Jorge Alexandre dos Reis e do nosso fundador e patrono, o professor Carlos Chagas Filipe. Este também é um momento para refletir sobre a Universidade, uma instituição milenar, mas que em nosso Brasil ainda encontra-se fragilizada e mal compreendida, e sujeita a ataques baseados em preconceito, desinformação e um revanchismo recalcado. Estes ataques situam-se em um contexto nacional e internacional de ataque à ciência, de maneira geral, representado pela caracterização de dados e estudos como mentirosos, por desagradar interesses econômicos e políticos. Ainda em 1977, o também professor emédito da UFRJ, Darcy Ribeiro, comeu a frase, A crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Nestes tempos sombrios, as palavras do professor Darcy foram parafraseadas para A crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projétimo. Reforçando a urgência com que atacam a Universidade, com urgência ainda maior que esta, que devemos defender a Universidade e o reconhecimento das contribuições e liderança do professor Walter Zin, reforça a autonomia universitária e o seu papel como instituição de excelência e essencial para um projeto de nação soberana. Por isto, contamos que todos os professores eméritos continuem sua trajetória no IBCCF e na UFRJ e sua participação na defesa desta instituição. Finalizo dando os parabéns para o IBCCF, todo o seu corpo social, pelo reconhecimento ao professor Walter Zin e por poder contar com a sua valiosa contribuição nesta nova etapa de sua carreira na instituição. Parabéns também ao professor Walter, à sua família, alunos, ex-alunos e técnicos por tão brilhante carreira. Obrigado. Anunciamos agora a palavra da PCD-Canda do Centro de Ciências da Saúde, professora Bussolina Zengalha. Com a magnífica reitora Denise Pires de Carvalho, magnífico vice-reitor professor Carlos Frederico Ion Rocha, a todos os pró-reitores presentes, a comissão, a comitiva, os membros da comitiva que acompanharam o professor Walter, o presado professor Marcelo Bartinski, o presado professor Walter Zin. Primeiro, eu devo dizer que quando o professor Luiz Eurito Nassiut disse que não poderia vir a essa cerimônia, eu não posso deixar de dizer que eu fiquei muito feliz, porque eu ia substituí-lo nesse momento tão nobre para a universidade.